Deu de política, agora nós vamos falar de futebol. No próximo final de semana teremos um jogão de bola. Tô falando da partida entre o time dos Vermelhinhos contra o time Verde Amarelo, o Liberdade Futebol Clube. O time dos Vermelhinhos vem com um esquema tático importado que nunca funcionou em lugar algum no mundo, mas eles insistem em dizer que agora vai dar certo. É o esquema 171. O time Verde Amarelo joga na estratégia mais livre, mais solto no campo, só que tem craque, mas não será fácil vencer a partida. E eu vou te dizer o porquê. O camisa 13 dos Vermelhinhos foi pego no maior esquema de corrupção esportiva já visto no mundo, mas foi absolvido porque ele é muito bem relacionado. Sempre tem uma boa resenha com o pessoal do SBF, perdão, CBF. O árbitro decidiu que um dos times, o Verde Amarelo, não pode atacar e nem defender. Já os Vermelhinhos podem tudo. Eles são a favor do doping, da ideia de matar o jogo já nas categorias de base. A comissão de arbitragem também decidiu que quem estiver narrando a partida não pode falar nada a respeito dos impedimentos mal marcados, das faltas violentas em cima do camisa 22, o craque do Liberdade Futebol Clube. A torcida do Verde Amarelo não confia muito no VAR. Tem gente dizendo que compraram a comissão de arbitragem, mas é claro que isso é fake news. Ninguém pode provar nada porque o VAR não tem como auditar. A comissão também disse que se o Verde Amarelo reclamar demais, será banido do campeonato. Os narradores do jogo não podem mais falar o que estão vendo. Está proibido criticar o camisa 13 dos Vermelhinhos. Não pode mais trazer informações sobre o jogo. Tem que falar o que a comissão de arbitragem mandar. Espero que seja um jogão. O Liberdade Futebol Clube ganha se a torcida comparecer em peso no estádio e torcer muito. Ah, eu? Eu torço pro Verde Amarelo, Futebol Clube.